Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você. Começa no dia 1º de maio, a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre afitosa de 2022. Nesta fase, deverão ser vacinados bovinos e bubalinos de todas as idades para a maioria dos estados, conforme o calendário nacional de vacinação. A exceção fica apenas para 11 unidades da federação. Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal. Para essa etapa, a expectativa é imunizar cerca de 107 milhões de animais em todo o território brasileiro. As vacinas devem ser adquiridas nas revendas autorizadas e mantidas entre 2 e 8 graus Celsius, desde a aquisição até o momento da utilização, incluindo o transporte e a aplicação já na fazenda. Devem ser usadas agulhas novas para aplicação da dose de 2 ml na tábua do pescoço de cada animal, preferindo as horas mais frescas do dia, para fazer a contenção adequada dos animais e a aplicação da vacina. Além de vacinar o rebanho, o produtor deve também declarar ao órgão de defesa sanitária animal de seu estado. A declaração de vacinação deve ser realizada de forma online ou, quando não for possível, presencialmente nos postos designados pelo Serviço Veterinário Estadual nos prazos estipulados. Em caso de dúvidas, a orientação é para que procurem o órgão de defesa sanitária animal de seu estado. Em abril, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento anunciou uma inversão da estratégia de vacinação para os estados que compõem o Bloco 4 do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância de Febre Afitosa, o PENEFA, com exceção do Espírito Santo, onde a vacinação já é invertida. Dessa forma, para 10 estados, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo e Tocantins e o Distrito Federal, a primeira etapa a ser realizada em maio será destinada aos bovinos e bubalinos até 24 meses, enquanto a segunda etapa, em novembro, para todo o rebanho. A medida adotada visa equacionar a demanda de vacinas contra a febre afitosa com um cronograma previsto de produção da indústria. Os estados que compõem o Bloco 4 do PENEFA totalizam aproximadamente 61,3 milhões de bovinos e bubalinos de 0 a 24 meses, que deverão ser imunizados no mês de maio de 2022. Para o Momento Agro, de Brasília, Danile Nascimento. Momento Agro, o Ministério da Agricultura mais perto de você.